Benarim Beguin, quando eu cheguei a Israel, ele dizia que não ia entregar um grão de areia do Sinai. Ele acabou entregando todo o Sinai, até os postos de petróleo, até as colônias que tinham sido criadas em Yamit, que era um balneário israelense já famoso. Depois de anos de criação, o poder muda as pessoas. Então, pela paz com o Egito, Israel entregou Yamit e quem foi retirar os colonos foi justamente Charon, que na época era ministro da Defesa. E os colonos saíram agarrados por soldados e soldadas, depois de levar um espuma, um jato de espuma, disparado por canhões-pipas. As colônias sempre foram consideradas um obstáculo para a paz e uma provocação ao mundo árabe. Hoje, o governo de Israel acena com a possibilidade de trocá-las pela paz e tem a oposição dos partidos religiosos e do movimento dos colonos. Eu queria contar uma piadinha que esclarece um tanto a situação. Diz que quando Moisés estava já com cento e poucos anos e quase cego, ele subiu o monte de Sinai para receber as tábuas da lei. Eu subi esse caminho e realmente a piada tem alguma raiz, na verdade, porque o caminho de subida é apropriado para quem é cego, um velho poderia subi-lo. Mas, quando ele chegou no topo, Deus, diante dele, perguntou, então, Moisés, para onde você quer levar seu povo? Eles tinham fugido do Egito, estavam perdidos no Sinai. Então, Moisés começou a gaguejar. E Deus interrompeu ele e falou, Canaã. E todos foram para Canaã. Só que Moisés estava pensando no Canadá. E, por isso, o conflito nas terras prometidas por Deus. Enfim, estão ali dois povos para uma terra. Um dia eu entrei na... Houve um prefeito palestino chamado Bassam Chaka. que tinha sido alvo do primeiro grande atentado terrorista israelense. Ele perdeu os dois braços e as duas pernas. E, quando ele já estava restabelecido em termos, né, podia falar, já não estava de cama, eu fui entrevistá-lo. Então, ele, no momento da entrevista, a gente estava na sala, ele falou para mim que o empurrasse até o quintal da casa dele. No quintal da casa dele, ele me mostrou a sepultura do pai, do avô, do tetra-avô e de demais ascendentes. E falou, olha, essa terra é minha. Toda a minha geração está aqui. Toda a minha família ocupou essa terra por anos e anos. E eu saí impactado de lá. E, justamente, do outro lado da rua ficava o comando militar israelense. E todo o comando, todo o quartel tinha seu porta-voz. E eu procurei o de lá e contei para ele, ó, o que você me diz disso? Ele não pensou nem um pouco. Ele apontou para o túmulo de Abraão e disse, mas ali está enterrado o nosso patriarca. Era Hebron, era visível. Então, cada um disputa a terra e cada um tem suas raízes fincadas nela. Hoje, se desenha uma Israel possível de viver em paz, se devolver os territórios conquistados em 67, numa guerra que Israel teve que se lançar. Foi uma guerra que Israel quis enfrentar. Então, hoje, Israel vive o impasse de trocar esses territórios pela paz, de sofrer um movimento de oposição interno muito grande e sem confiar que o troco será mesmo a paz. Enquanto Sharon estava no poder, eu me dizia, tendo conhecido Sharon, tendo conhecido Israel e conhecendo os israelenses, que só ele, só Sharon, poderia ousar desfazer as colônias montadas. Ele desfez as de Gaza. Mas Gaza não tem tanta importância histórica, religiosa para Israel. Mas Gaza é uma faixa de terra rejeitada. Quando Israel concluiu a paz com o Egito, ofereceu Gaza. Sadat não quis. Ninguém quer pegar milhões de palestinos vivendo numa grande favela, uma favela mais miserável do mundo. Eu estive lá muitas vezes e eu fico penalizado com a situação em que vivem as pessoas em Gaza. Vai ser o Estado palestino? Vai ser o porto do Estado palestino? Vai ser o porto do Estado palestino?